E acho que estamos ao vivo, então, boa noite, pessoal, boa noite, deixa eu ver aqui, que tem que confirmar, né? Aê, cheguei, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana. Sim, hoje vamos entrar numa live importantíssima, já iniciamos esse assunto há um tempo atrás, já tem live gravada nessa temática, mas hoje vamos dar continuidade ao aprofundamento sobre o tema dos sacrifícios humanos nos textos bíblicos, na história e também nas mitologias em torno dessas culturas que são citadas na Bíblia. Então, boa noite, Joana, seja muito bem-vinda, boa noite, João Carlos, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Isso aí, Noilton, boa noite, seja bem-vindo, boa noite, obrigada pelo apoio, membro do canal, Miriam, também membro do canal, boa noite, obrigada, querida. Muito obrigada mesmo, seguimos na luta, né, Miriam? Isso aí, boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo, Victor Hugo, que maravilha que vocês estão aqui, Cláudia Quebleres. Fantástico, porque a gente tem muita coisa para conversar, né, o assunto de hoje é muito específico, então vou dar algumas dicas. Essa semana agendei mais algumas lives no canal, já adiantei aulas que eu tenho pesquisado e preparado para vocês, né? Claro que entre essas aulas que já estão agendadas, vai ter lives com convidados, então, na medida em que a gente for confirmando, as lives com convidados vão aparecer também na aba de vídeos ao vivo aqui do canal. Então, se você abre lá, aqui o meu canal, na parte escrito ao vivo ou live, né, já tem as lives que estão agendadas, e você já pode ativar o lembrete, ativar o sininho para não perder nenhuma. Boa noite, Ângela Oliveira, seja bem-vinda, boa noite, Raquel, boa noite, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar especificamente, né, sobre o sacrifício de crianças nos mitos fundamentais de Israel e Judá. Algumas pessoas comentaram comigo nas redes, né, a respeito da necessidade de entendermos essas mitologias que estão sendo utilizadas, inclusive, na geopolítica atualmente, e alguns elementos importantes que a gente vai ter que trabalhar a partir do sentido dos textos nas línguas em que eles foram escritos, para a gente ter uma visão um pouco mais ajustada sobre o que está de fato escrito nesses textos. Porque quem acessa os textos bíblicos somente a partir de traduções é refém de tradutores monoteístas, tradutores na sua grande maioria cristãos, e, portanto, acabam repetindo discursos oriundos de cosmovisões cristãs, de lentes cristãs, até mesmo para fazer suas críticas. E isso é extremamente problemático, nós precisamos ajustar as nossas leituras, aquilo que podemos, de fato, afirmar sobre o que está nos textos, nas línguas em que eles foram escritos, beleza? E esse é o grande objetivo aqui do canal, tá? Ô, Ângela, muito obrigada! Esse meu café, que delícia! Cássia, adorei, viu? Muito obrigada! O cafezinho está servido aqui pela maravilhosa Ângela Oliveira, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. Cássia, maravilhosa, sempre presente, boa noite! É isso aí, pessoal! Então, claro que quero convidá-los a se tornarem membros aqui do canal, lembrando que já temos os livros para os próximos sorteios, dia 26 de novembro será o sorteio deste mês de livros para todos os apoiadores ativos, aqueles que se inscreverem na campanha do Apoia-se, apoia.se barra Ângela Natel, eu vou colocar aqui no chat, né? E na tela, apoiadores ativos, é só se inscrever aqui, olha que beleza, apoia.se barra Ângela Natel e se cadastrar com um valor a partir de 5 reais por mês, qualquer valor a partir de 5 reais, você tem, além do grande benefício de 50% de desconto em todos os meus cursos, enquanto seu apoio estiver ativo e em dia aqui, tem garantido 50% de desconto em todos os cursos. Dia 26 de novembro, os apoiadores ativos até 26 de novembro estão concorrendo a esse dicionário de História das Religiões da Antiguidade e Medievo. Olha que beleza, os apoiadores estão concorrendo. Membros aqui do canal, lembrando, os membros são os que patrocinam as lives semanais, tem vários benefícios, tem direito a receber um pacote de materiais incríveis. E atenção, membros, se você não me enviou o seu endereço de correspondência, não recebeu o seu pacote ainda, mande agora para o meu e-mail, se tornou membro aqui do canal, manda lá um e-mail para mim com o seu nome completo, seu endereço de correspondência, dos correios, para que segunda-feira, dia de correio, eu vou enviar o seu pacote de materiais com brindes, com adesivo, com livros maravilhosos, tá? Membros têm direito, independente da categoria que você escolher para contribuir mensalmente, todos os membros aqui do canal têm direito a receber esse pacote. Além de também, atenção, gente, olha que beleza. Os membros têm direito a um vale de 50% de desconto em todos os cursos da maravilhosa Francine Oliveira. E ela está com um curso importantíssimo sobre, deixa eu ver o nome certinho, aqui, ataques e políticas anti-LGBTI a mais, entendendo a guerra cultural para resistir, vai ser no final de novembro. Todos os membros do canal, quando mandam um e-mail para mim, aqui está o meu e-mail, eu envio um e-mail de boas-vindas com um código, um código cupom de desconto que você pode usar em todos os cursos da Francine Oliveira. E você também tem 50% de desconto nos cursos da Francine. Aproveitem, gente, muito material. Aonde que eu encontro o link para o curso da Francine? Lá no chat, fixado lá em cima, e também aqui na descrição de todas as vídeos, tem esse link tree meu aqui. E eu coloquei o curso da Francine no meu link tree. Aproveita que está tudo lá, você encontra tudo nesse link tree aqui. Os meus cursos, o curso da Francine, o apoia-se, se tornar membro. Todas as possibilidades estão nesse link tree aqui. Ah, mas eu quero contribuir com um valor único, eu não quero ficar pagando mensalmente nada para você, não. Não tem problema, você pode mandar pix, que é o meu endereço de e-mail, ou aqui no link tree tem a possibilidade também de você fazer uma contribuição única, tá bem? Eu agradeço de coração todos os apoiadores, todos os membros do canal. Você que se inscreveu aqui no canal, que deu like, que compartilhou, que comentou em vídeo. Olha, muito, muito, muito obrigada mesmo. E os sorteios de livros são para dizer muito obrigado também. Esse domingo, gente, atenção, ah não, membros do canal, os membros ativos do canal até 26 de novembro estão concorrendo a este livro aqui, o volume 2 do História da Virilidade, Século XIX e o Triunfo da Virilidade, que faz parte de uma trilogia, esse aqui especificamente sobre o século XIX, importantíssimo. Nós tivemos no mês de setembro inúmeras lives sobre a questão de sexualidade, sobre a questão de sodomia, conceitos, história da igreja, teologia, bíblia, muita coisa, é só você acessar aqui no canal a playlist Gênero e Sexualidade, tá tudo lá gravadinho para você assistir quando quiser. Tem povo aqui que já ganhou o livro, viu? Tem muita gente que já ganhou, e tem muita gente feliz aqui, porque... Boa noite, Cláudia Antonieta, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Arilson Paganos, olha aqui, eu ganhei livro do Arilson, eu estou muito feliz porque em breve vai ter leitura do livro dele aqui no canal. Obrigada, viu, Arilson, bem-vindo, muito obrigada. Cláudia, Sé, boa noite. Vocês têm paciência comigo, eu tenho paciência com vocês, a coisa aqui é sempre recíproca, tá? É apoio muito. Vocês me aguentam e aguentam com vocês, estamos juntos, né? Vou falar nisso, segunda-feira passada, quer dizer, segunda-feira dessa semana, eu enviei todos os livros para os ganhadores do sorteio de domingo passado, tá? Então, é para chegar essa semana, que vai entrar agora, por aí, porque ela vai... Quem ganhou, né, quem foi sorteado, já recebeu por e-mail o código de rastreamento, é só ficar atento lá, porque, às vezes, a sua agência dos correios não entrega no seu endereço, às vezes, você tem que ficar olhando no rastreamento para ver se eles não querem que você vá buscar na agência. Então, fica sempre atento, que é muito importante, tá? Então, está quase chegando aí o material. Boa noite, Larissa, seja muito bem-vinda. Sim, está a caminho, o seu código de rastreamento foi já, né? Boa noite, Vilton Dornelli, seja muito bem-vindo. É, o Arilson ganhou, que maravilha. É, exatamente. E olha, gente, se preparem, quem ficar firme como membro, como apoiador, adquirindo os cursos, olha o sorteio de Natal. Promete, gente? O sorteio de Natal vai ter muita surpresa, vai ter muita coisa boa, vai ter coisas maravilhosas, vai ter coleções, vai ter coisas muito importantes. Então, mantenham-se firmes, gente. Vamos, todo mundo, sair ganhando. Olha quem está aqui, Juliana Helena. Boa noite, seja muito bem-vinda. E olha, agora eu quero mostrar, né? Porque eu já dei de presente para as minhas amigas. Olha o trabalho da Juliana Helena, gente. Olha essa bolsa personalizada, escrita super amigas. Olha, isso aqui é trabalho artesanal da Juliana Helena. Ela faz com a imagem que você quiser, com a frase que você quiser. Gente, isso aqui é super barato. Encomendem com Juliana Helena, tá? A aluna maravilhosa dos cursos, membro do canal, apoiadora. Isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho duas amigas, né? Nós somos amigas há mais de 30 anos. E de Dia das Bruxas eu encomendei três dessas aqui. E olha, elas adoraram. E agora eu posso mostrar a minha, porque não é mais surpresa, porque elas já receberam, né? E agora elas vão ficar aqui no nosso cenário, viu? Aproveitem, Juliana Helena, coloca a imagem que você quiser. Um material bom, resistente. Gente, aproveitem, tá? Matheus, que bom. Seja muito bem-vindo. Ah, mas é, estamos juntos. Juliana, só coisa boa, viu? De verdade. A Cassandra. A Cassandra, como passou o Dia das Bruxas, a Cassandra, ela tá aqui do meu lado ainda, porque ainda tem doce aqui dentro, né? Eu fui na casa dos amigos dia 31 e ganhei doce. Beijo pro Rafael e pra Fran. Então, a Cassandra tá aqui do lado. Mas estamos firmes, né? Cassandra e eu avisando até morrer. Quem quiser ou quem não quiser. Ai, que legal. Olá, Stefano. Seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo a se tornar membro aqui do canal, né? Lembrando, dia 26 de novembro, membros ativos estão concorrendo a este livro aqui. Além do pacote de materiais que tem direito a receber. Além dos brindes todos. Atenção, gente. Quem adquirir o curso Acheirar a Deusa de Israel até 26 de novembro está concorrendo ao BOX, Deusas e Mitos do Antigo Testamento, com dois livros. Acheirar a Deusa de Israel e Lilith, a primeira Eva. Então, adquira já o curso Acheirar a Deusa de Israel. Lembrando, é só ir lá no chat fixado lá em cima ou na descrição aqui de todos os vídeos. No meu link, tem todos os cursos, todas as possibilidades. E domingo, começamos o novo curso Música e Poesia nos Salmos. Todos os que adquirirem este curso Música e Poesia nos Salmos até 26 de novembro estão concorrendo ao vocabulário de teologia bíblica. Olha esse aqui. Gente, esse dicionário é diferenciado, tá? E é extremamente útil para pesquisa bíblica. Então, quem adquirir este vocabulário... E olha, é fantástico, gente, fantástico. É só adquirir o curso, já está concorrendo. E não esqueçam que esse mês de novembro de 2023 já temos novo cupom da editora da Livraria Vozes. É só você entrar no site da Livraria Vozes e adquirir os seus materiais lá. E quando for fechar o seu carrinho, lá no cupom de desconto, escrever Salmos 25, tudo junto, minúsculo. Salmos 25, esse cupom vale até 30 de novembro. E você vai ter 25% de desconto em todos os materiais da editora Vozes, tá bem? Lembrando que quando você usa o meu cupom, você contribui para que a gente consiga mais descontos para conseguir mais livros para sortear aqui para vocês. Beleza? Muito obrigada. Olha só, viu? Tondornelli já ganhou livro aqui no canal. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui... Olha, se vocês acham que o que entra aqui no canal é para o meu enriquecimento. Gente, vocês estão muito enganados. Esses livros, os materiais, os correios, tudo isso aqui é apoio mútuo, tá? Vocês apoiam o canal, o canal devolve para vocês em materiais de qualidade e muita coisa boa. Boa noite, Diego Moraes. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Vamos, então, começar a nossa aula? Então, nós vamos... O último aviso do dia, antes da aula, né? Porque temos os avisos depois. Lembrando que no final da live, eu vou já anunciar as lives já agendadas que têm muita relação com o assunto aqui da live. Tá bem? Importantíssimos. Olá. Os três certificados dos cursos que adquiri e fiz me serviram ainda para descontar descontar as horas das atividades extras da minha segunda graduação em Teologia. Que maravilha, João. É isso aí. Todos os cursos que eu promovo, né? Tem certificação. Sim, você tem certificado. E olha que maravilha. Muita gente usa os certificados das horas para abater nas horas complementares desigidas pelos cursos de graduação. Então, é isso aí, João. Fico feliz que você aproveitou essa oportunidade. E o nosso último aviso antes da aula é eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal desde a última live. Dia 27 de outubro foi nossa última live. Então, nessa última semana os novos membros do canal eu quero dar as boas-vindas a Marcele Monteiro, Marisol Gomes Ana Raquel Ana André Gomes Antônio Carlos Silva e o André Gomes que reativaram as suas membresias Patrícia Lobo Nilson Sene Moisés Colares sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas que é a comunidade de membros aqui no canal com muitos benefícios pacotes de materiais adesivos, livros e muitas coisas e ainda sorteios mensais para todos os membros ativos gente, é muita coisa tá bem? Lembrando que é a comunidade de membros o Espaço das Deusas que patrocina as lives semanais e que por isso nós podemos também remunerar a todos os convidados aqui no canal tá bem? Muito obrigada mesmo por todo apoio olha só a Esther também já ganhou livro aqui no canal olha que maravilha que bom que você tá aqui Esther, que saudade saudade de você nas aulas, viu? e vamos então para a vou compartilhar a tela para o assunto da nossa live de hoje né? e eu quero lembrá-los eu vou projetar os slides de fora do StreamYard para não desconfigurar os termos hebraicos que vão aparecer e por isso eu não vou ver o chat enquanto estiver projetando tá bem? mas não se preocupem que de vez em quando eu vou parar e projetar para ver os comentários e importante também avisar que eu vou responder perguntas relacionadas ao tema da live ok? se vocês fizerem alguma pergunta que já foi respondida em outra live eu vou recomendar a outra live se tiver também não estiver relacionada à live mas o conteúdo estiver em algum curso eu vou recomendar mas ao vivo agora eu vou responder perguntas relacionadas a temática desta live aqui e a temática específica hoje é restrita ao sacrifício de crianças nos mitos fundamentais de Israel e Judá e eu traduzi como fundamental fundamental no sentido de mito fundante mito de fundação então hoje nós vamos nos restringir aos mitos ancestrais referentes ao antigo Israel e Judá bíblicos ok? e o que esses mitos de fundação esses mitos que eram importantes para Israel e Judá influenciaram na identidade do que se pode chamar hoje de Israel bíblico ok? e a gente precisa tomar muitos cuidados nessa caminhada nesse entendimento porque vamos corremos o risco constantemente de confundir o Israel Norte que é o reino de Israel Norte confundir com o Israel bíblico que é o todo Israel pós-exílico que vai assumir os mitos de fundação tanto do Israel Norte quanto de Judá confundir com judeus judaítas judaísmo e confundir com o Estado de Israel hoje então são elementos completamente diferentes porém no discurso atual contemporâneo é muito fácil verificar nas comunicações nas redes na internet nas mídias o grande equívoco de confundir esses elementos e se utilizar de textos bíblicos para defender essa ou aquela política ok então nós precisamos tomar muito cuidado e o meu grande objetivo aqui é trazer informação o que realmente está nos textos e quem quer combater os equívocos combater os discursos de ódio combater as violências que são feitas se utilizando de textos bíblicos a primeiro cuidado que precisa ter é não assumir o mesmo discurso o mesmo olhar equivocado sobre os textos então é para isso que estamos aqui para entendermos o que realmente esses textos significam no seu contexto o que é possível afirmar sobre eles e a partir disso termos um discurso coerente e não com base em olhar religioso ok então vamos começar o sacrifício humano desempenhou um papel nas religiões antigas grega hebraica hindu que também se preocupavam muito com o sacrifício de animais e eu já vou dar um alerta de gatilho sim todas as lives aqui do canal em que a temática está em torno do sacrifício humano eu preciso dar o alerta de gatilho eu não vou mostrar imagens quem já conhece o canal sabe que eu evito muito questão de fotos considero extremamente violento o compartilhamento de imagens de pessoas feridas mortas também por isso não vou aceitar esse tipo de imagem aqui no canal ou em qualquer rede minha e exatamente porque precisamos preservar as pessoas entender as complexidades tanto dos traumas quanto respeitar aqueles que estão sofrendo essas violências então os slides eles vão servir como texto acessível também para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva tenham o conteúdo visualmente também ok então voltando primeiro aos gregos antigos sabemos pelo menos que eles acreditavam que o sacrifício humano era uma parte importante de seu legado religioso e histórico as referências mitológicas ao sacrifício humano de uma forma ou de outra são abundantes quando falamos de referências mitológicas é importante que entendamos que na mentalidade de um povo as mitologias elas vão ser elaboradas de forma a refletir os valores refletir as realidades sociais e as estruturas de organização social e também as ferramentas de controle também o titã canibal cronos na mitologia grega exigia vítimas humanas dizia-se que as as menades adoradoras de Dionísio rasgavam as vítimas vivas com as mãos e as comiam na hora na Ilíada 12 jovens troianos capturados foram sacrificados juntamente com várias vítimas animais no funeral de Pátroco e segundo a lenda o funeral de Aquiles exigiu o sacrifício da princesa troiana Polixena ok por fim por fim em um feito notável de investigação arqueológica a estudiosa americana Joan Connolly apresentou recentemente a proposta controversa de que o friso gigante colocado no alto do Parthenon de fato retrata os preparativos de três princesas atenienses filhas do rei Erecteus para o sacrifício e não sei se vocês conhecem se vocês forem investigar o Paternon toda a arquitetura e os relevos que estão ali aqui tem um trecho da pesquisa da cientista que diz o seguinte o vestido funerário da menina mais nova está sendo desdobrado ela irá primeiro a filha mais velha está entregando um banquinho para sua mãe a filha da extrema esquerda está voltada para a frente com uma peça de roupa presumivelmente seu vestido funerário ainda dobrada e carregada sobre o banco em sua cabeça então o que as pesquisas recentes estão demonstrando é que existem sim retratos de rituais de sacrifício humano em diversas culturas principalmente dessas que às vezes se presumiam apenas cenas do cotidiano quando na verdade eram rituais muito específicos os hebreus também viam o sacrifício humano como uma relíquia de um passado não tão distante o salmo 106 37 e 38 diz claramente sobre os primeiros israelitas sim eles sacrificaram seus filhos e suas filhas ao Shedim e derramaram sangue inocente sim o sangue de seus filhos e de suas filhas que eles sacrificaram as imagens esculpidas de Canaã e quando eu trago uma tradução em português eu faço questão de pontuar alguns termos porque as traduções feitas por monoteístas tendem a trazer a serem carregadas de preconceito e condenação sobre termos que originalmente não tem essa conotação específica por exemplo o Shedim que aparece aqui no no salmo 106 né que sacrificaram seus filhos e suas filhas ao Shedim Shedim né são divindades antigas vem de Shed é esse in é o plural masculino do hebraico então o Shedim são divindades antigas da mitologia acadiana que posteriormente foram demitologizadas em demônios na mitologia judaica então o que a mitologia judaica faz pega divindades de outra cultura e transforma essas divindades em demônios ok isso é muito comum um processo muito comum nos monoteísmos eu trabalho sobre isso no curso a representação do mal nas religiões e é um processo chamado demitologização que transforma divindades em anjos ou em demônios com o objetivo de tirar delas o valor divino que elas têm nas culturas de origem ok então os Shedim não correspondem a concepção moderna de demônios como entidades malignas originadas do cristianismo essa ideia de demônio que existe na nossa cultura por exemplo ela vem dos cristianismos e a gente precisa começar a diferenciar essas entidades e a olhar sobre elas e é preconceituoso a partir dos monoteísmos também os Shedim eram considerados os deuses estrangeiros nas duas ocorrências da Bíblia Hebraica esse termo só aparece duas vezes na Bíblia no Salmo 106-37 em Deuteronômio 32-17 e os tradutores monoteístas traduzem a referência aos deuses acadianos como demônios e traduzem também o WhatsApp que são as imagens esculpidas que aparece também nesse texto o WhatsApp vem do verbo esculpir moldar vem de artesanato de nervo até mas no hebraico mais moderno e veja que se você consultar uma Bíblia comum que possivelmente é traduzida por cristãos vai ter as palavras demônio e ídolos que não estão no hebraico porque Shedim são deuses acadianos e as sábios são imagens esculpidas ok então perceba como já há uma problemática quando a gente vai consultar esses textos a gente precisa saber a diferença do que está lá e do que os tradutores colocam então nós estamos vendo que existe sim esse rastro de que havia sacrifícios humanos sim nesse meio em Miqueias 6-7 se insinua tanto o sacrifício humano quanto o animal sem se preocupar em fazer distinção entre eles e esse texto é muito interessante porque basicamente diz assim com milhares de carneiros se agradará Javé 10 mil ribeiros de azeite darei ao meu primogênito pela minha transgressão o fruto do meu corpo pelo erro da minha vida então veja que aqui é uma lista de coisas que podem ser oferecidas a Javé é uma pergunta retórica a grande questão aqui é que sacrifícios e ofertas de animais e de elementos vegetais junto com o sacrifício humano não é feita uma distinção tão específica de que um pode e o outro não pode a questão a pergunta retórica aqui coloca todas essas ofertas e sacrifícios no mesmo patamar tá a circuncisão pode muito bem ser um resquício de uma tradição de sacrifício humano com o prepúcio servindo como substituto de uma vítima humana inteira alguns historiadores especulam que uma versão arcaica da divindade exigia sacrifícios humanos e mais tarde passou a aceitar a destruição dos órgãos genitais masculinos como um substituto suficiente para o homem inteiro nesse sentido a castração pode de fato ter sido um pré-requisito para o sacerdócio na era arcaica então há sim pesquisas nesse sentido de um livro que eu recomendo é o Blood Reits Sacrifícios de Sangue uma pesquisadora importantíssima até eu quero traduzir alguns textos desse livro para vocês em algum momento porque ela também vai trazer pesquisas que indicam que a circuncisão seja um substituto para o sacrifício humano ok deixa eu só ver se tem algum comentário essa introdução né vamos lá isso aí Matheus importante é que chegou chegou isso que é importante boa noite deixa eu ver se mais alguém chegou ô Stefano seja muito bem-vindo ao espaço das deusas da comunidade de membros aqui do canal Stefano não esqueça manda agora para mim um e-mail com seu nome completo seu endereço de correspondência dos correios segunda-feira é dia de correio eu já mando seu pacote de membro com materiais fantásticos tá muito obrigada pelo apoio Stefano então ó tá aqui meu e-mail manda lá seu nome todos os membros precisam me enviar o seu endereço eu não tenho acesso ao e-mail de vocês por isso eu preciso que vocês me enviem para que eu possa enviar seu pacote se me mandarem até domingo segunda-feira seu pacote já é postado tá bem Stefano guarde seu e-mail lá ah que bom Sté participa mesmo tá lembrando que o curso World of Dragons amanhã é o último sábado última aula então adquiro já para participar da aula ao vivo e não se preocupem que todas as aulas são gravadas também boa noite Roger seja muito bem-vindo Sandro Luiz seja bem-vindo é o tema hoje pega né sim sim estamos aqui falando exatamente disso vamos falar sobre isso sim está Sandro é muita coisa para estudar Sandrinha boa noite seja bem-vinda ah Sandro só uma coisa é importante também que vocês lembrem gente essa não é a primeira live que eu fiz sobre sacrifícios humanos tá nós já falamos aqui no canal sobre os sacrifícios sobre Moloque tá hoje eu não vou falar sobre Moloque eu vou citar o sacrifício Moloque mas eu não vou falar de Moloque porque já tem uma live gravada aqui no canal a live Moloque ou Javé é só você ir lá na playlist são lives é ou na na aba de vídeos ao vivo aqui no canal está lá a live inteirinha gravada e nessa live aqui eu demonstrei que Moloque é uma invenção que o nome é o nome de um tipo de sacrifício e não existe uma divindade chamada Moloque se você quer saber mais sobre isso assista a essa live que já está gravada aqui no canal então eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque isso já foi explicado tá mas a live está no canal gravada pra você assistir ir com calma ir anotando ir confirmando as referências tá tudo lá outra coisa importante é que aqui nessa live sobre é que eu trato sobre o sacrifício Moloque né que na verdade é um tipo de sacrifício e não o nome de um deus é eu demonstro que esses sacrifícios eram sim direcionados pra Javé ok então essa live aqui que eu estou mostrando essa imagem já está no canal e ela já é uma introdução aos assuntos sobre sacrifícios humanos lembrando hoje nós vamos eu vou responder perguntas relacionadas aos mitos fundantes de Israel e de Judá que estão estão referindo nós vamos falar sobre textos mitologias ancestrais que são trabalhadas como da fundação de Israel e de Judá e que são importantes é importante o elemento do sacrifício humano nessas esses mitos ok mas não se preocupem isso não é a única vez que a gente vai tratar desse assunto no final da live eu vou já mostrar as datas e as outras lives que eu vou abordar a questão de sacrifício humano nós vamos esgotar esse assunto nesse canal não se preocupe você vai ter acesso gratuito a todo esse conteúdo é só ter bastante atenção tá bem olá Marcelo obrigada seja bem vindo é é é extremamente complicado né Sandrinha porque é é um tema muito delicado violento por isso eu sempre dou aviso antes da gente entrar no assunto de alerta de gatilho porque não é uma coisa simples e as violências precisam ser tratadas com cuidado porque estamos eu estou falando com pessoas eu sou uma pessoa estou falando com pessoas nós temos as nossas sensibilidades e a gente não pode ser negligente quanto a isso né Cristina seja muito bem-vinda obrigada pela presença espero que goste Antônio Pedro oi Cosme Santos e Nazaré Santos boa noite que bom Cristina que bom que está gostando obrigada viu João obrigada por todo o apoio também deixa eu só ver aqui tem uma dúvida sacrifício humano é feitiçaria eu não veja a sua pergunta está elaborada de uma maneira extremamente generalista ok os sacrifícios humanos são rituais específicos e cada cultura que contém esse rito enxerga esse rito de uma forma então não é possível primeiro falar de forma geral quando falamos de um tipo de ritual por isso aqui nessa live de hoje eu estou tratando do sacrifício humano nos mitos fundantes de Israel e Judá nos textos bíblicos ok porque a pergunta a gente a gente precisa perceber como fazer perguntas porque essa pergunta ela não é possível de ser respondida porque cada cultura que pratica ou praticou esse ritual enxerga ele de uma forma específica e feitiçaria é um conceito diferente do conceito de sacrifício humano outra questão é primeiro se Jesus existiu tá nós estamos falando de questões científicas eu não estou tratando aqui de visões religiosas se Jesus existiu a morte dele é na cruz como é tratado nas descrições posteriores à época em que ele teria existido é uma condenação e quando uma pessoa é condenada à morte você não chama isso de sacrifício você chama de pena pena capital então a gente precisa cuidar com o nosso olhar religioso então aqui nós não tratamos com a perspectiva religiosa nenhuma perspectiva religiosa a gente está separando as coisas exatamente para tratar os textos aquilo que pode ser afirmado com base em evidência em indício tá bem então veja que a sua pergunta mistura questões que não estão necessariamente conectadas então recomendo Ricardo uma pesquisa um pouco mais cuidadosa a respeito de cada um desses três elementos nas suas questões o conceito de sacrifício humano o conceito de feitiçaria e a problemática de uma possível morte de uma pessoa chamada Jesus tá chamar a morte de uma pessoa que foi condenada politicamente a morte juridicamente a morte de sacrifício é extrema é uma visão religiosa específica tá bem ok muito bem vamos então para o assunto da nossa live de hoje lembrando que vou responder perguntas relacionadas a temática da live de hoje mas não se preocupem já tem uma live gravada sobre esse assunto quem quer saber sobre Moloch já tem a live não vou falar sobre isso hoje e outras lives virão que eu vou anunciar no final da live de hoje também então vamos lá ao descrever as narrativas de origens então isso que nós chamamos de mitos fundamentais mitos de fundação ou mitos fundantes nós estamos nos referindo a narrativas de origens do exílio e do retorno do Israel bíblico o pesquisador Lemre emprega a designação mitos fundamentais então é a partir da pesquisa de Lemre que eu adotei a expressão mitos fundamentais tá essa designação é útil aqui pois os principais mitos de fundação mitos fundantes do primário Israel bíblico e dos ancestrais e do êxodo articulam a ideologia de separação de Javé que molda a história bíblica de Israel então vamos estabelecer os termos que nós vamos usar hoje então eu solicito que vocês tenham atenção aqui eu sei que muitos podem ter dúvidas que querem tirar mas se você está aqui na live é para assistir a live para entender o que vamos falar então eu solicito que você tenha atenção aqui porque às vezes a gente pode confundir alguns termos quando nós falamos de mitos nós não estamos falando de fatos fatos são histórias verídicas e mitos não são fatos ok mitos são narrativas ancestrais narrativas que são passadas de geração em geração e que não podem ser comprovadas como históricas ok não é o caso aqui dizer o que é histórico e o que não é a grande questão é que essas narrativas nos textos bíblicos não são tratadas como históricas mas elas são mitos fundantes importantes para quê porque nesses mitos é que nós vamos entender a ideologia por trás deles que é a ideologia de que a divindade de Javé separou esse Israel bíblico Israel bíblico não estamos falando aqui do Estado de Israel estamos falando do Israel bíblico ok ele é muito específico na história dos textos bíblicos então a ideologia de que Javé essa divindade tenha separado e moldado a história do Israel bíblico está nesses mitos de fundação nesses mitos fundamentais ok esses mitos fundamentais vão definir a natureza desse Israel bíblico quem é esse Israel bíblico como ele é o que ele representa então nós temos esse Israel bíblico que vai ser composto e ser identificado como a junção dos antigos Israel e Judá históricos tá quem quiser entender essa diferença de Israel e Judá históricos e Israel bíblico é só adquirir meu curso de Bíblia hebraica tá e veja que esses mitos fundamentais que definem a natureza do Israel bíblico puramente em termos do seu papel como povo escolhido de Javé então basicamente esses mitos vão identificar o Israel bíblico como o povo exclusivo escolhido pela divindade de Javé portanto é surpreendente que um tema um motivo um tema proeminente de ambos os mitos os mitos tanto de Israel quanto de Judá é o papel de Javé como matador de crianças e aqui eu já acabo de responder a pergunta do Sandro sim Javé é um matador de crianças na Bíblia tá bem isso é fortemente ilustrado no Akedah o que que é Akedah é o termo que é dado o nome que é dado a narrativa de Gênesis 22 sobre o quase sacrifício de Isaac então quando eu falar Akedah eu estou falando dessa narrativa em que Abraão em que Javé manda Abraão sacrificar seu filho pra ele e quando ele tá quase fazendo resumindo em poucas palavras Gênesis 22 você pode ler depois aparece uma entidade vinda do céu dizendo pra não fazer isso que a divindade já entendeu que ele é fiel e daí aparece um cordeirinho e ele vai lá e sacrifica o cordeirinho no lugar do filho de Isaac então basicamente é o resumo daquilo que está em Gênesis 22 no texto bíblico e essa narrativa nós chamamos de Akedah ok e nessa narrativa Javé diz a Abraão por você ter feito isso e não ter negado seu filho seu único filho opa eu o abençoarei e farei com que sua descendência seja tão numerosa quanto as estrelas do céu e como a areia do mar e sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos e por meio da sua descendência todos os povos da terra receberão bênçãos para si mesmos porque vocês ouviram a minha voz e importante aqui que o termo é povos e não nações porque o conceito de nação não existia na época em que esse texto foi redigido ok então veja que o que a divindade está dizendo a pessoa não negou o filho a ela e por isso vai ser abençoado é dentro desse contexto explícito do sacrifício de crianças que Javé abençoa Abraão o pai do Israel bíblico e o estrangeiro paradigmático ou seja ele vai virar o modelo o paradigma do estrangeiro em uma terra estrangeira prometendo fazer de seus descendentes um grande povo convencionalmente os estudiosos entendem a Akedah que é essa narrativa de Gênesis 22 como uma polêmica dirigida contra o sacrifício de crianças é muito interessante e é convencional é uma conveniência dizer que esse texto é exatamente contra o sacrifício de crianças e que funcionaria como uma etiologia ou seja uma narrativa que explica o uso de animais no sacrifício como se fosse legitimar uma substituição do sacrifício humano pelo animal e demonstrada nessa substituição do carneiro por Isaac então você vai ter uma narrativa específica que é no contexto do sacrifício de uma criança que Javé abençoa o Abraão mas existe uma conveniência de se utilizar esse texto exatamente para dizer que o texto é contra o sacrifício de crianças entretanto essa interpretação é errônea da narrativa de que é contra o sacrifício de crianças porque nenhum dos textos de sacrifício que especificam a substituição do primogênito menciona Abraão nem faz alusão a Arquedá então o que a gente está vendo aqui que toda vez que tem um texto que diz que o primogênito do povo pertence a Javé mas que eles podem sacrificar um animal no lugar do primogênito que Javé vai aceitar todos esses textos que existem na Bíblia que são vários nunca mencionam Abraão então não conectam essa narrativa a Abraão e por isso não dá para inferir que é nessa narrativa aqui de Abraão e Isaac está dizendo que é aqui que se explica a substituição dos primogênitos por animais tá bem? além disso a história começa com a divindade ordenando especificamente que Abraão sacrifique seu filho a ele a narrativa começa tá? e o sentido da expressão hebraica que eu fiz questão de colocar aqui é levante-o e o ofereça lá como uma oferta completamente queimada essa é a ordem do início da narrativa em hebraico tá? e essa oferta completamente queimada é um holocausto é o que a gente chama de holocausto tá bem? então o sentido da expressão é levante-o e o ofereça lá como uma oferta completamente queimada tá? é uma é uma ordem muito específica no hebraico e como Levinson comenta Gênesis 22 1 a 19 é assustadoramente inequívoca sobre a ordem de Javé para que um pai ofereça seu filho como sacrifício e é muito estranho condenar o sacrifício de crianças por meio de uma narrativa em que um pai é ricamente recompensado por sua disposição de realizar essa mesma prática porque veja quando Javé diz porque você não me negou o seu filho eu te abençoarei a narrativa está deixando evidente que o homem que Abraão o homem Abraão é abençoado e recompensado exatamente porque teve a disposição de matar o seu filho tá? isso é importante perceber a benção a benção dos descendentes só acontece porque Abraão está disposto a sacrificar o filho destinado a gerá-los Abraão não é ordenado a sacrificar o carneiro ele é ordenado a sacrificar seu filho Abraão não recebe a benção de Javé sobre os descendentes por matar um animal mas é abençoado e o texto deixa isso muito evidente exatamente por estar disposto a sacrificar Isaac a Javé ok ainda antes de eu entrar nas outras possibilidades do texto deixa eu ver como é que está o chat vocês estão pegando fogo aqui no chat porque às vezes acontece que bom que bom isso aí Ricardo isso aí então todo mês tem curso ao vivo todo mês por exemplo domingo a gente vai começar o curso de salmos ao vivo mas os cursos gravados continuam sendo vendidos tá boa noite Maria seja muito bem-vinda então então é importante que bom que vocês não ficaram discutindo outras coisas no chat eu sei que é importante vocês comentarem participarem mas eu sei que vocês estão prestando atenção também e é importante também vocês né se possível terem o texto por aí né pra ajudar a perceber a história quem não conhece a história né não faz sentido ser um texto contra o sacrifício já que é o sacrifício em si ocorrendo ou não que legitima a bênção dada a Abraão exatamente é e eu não vou entrar no mérito da questão do sacrifício de Cristo porque sacrifício de Cristo é uma narrativa exclusivamente cristã tá se então como é uma invenção exclusivamente religiosa é ainda que um Jesus tenha existido e morrido essa morte não é historicamente um sacrifício ok ok porque foi uma condenação mediante um julgamento foi uma pena de morte pena de morte não é sacrifício ok historicamente culturalmente então a gente chamar a morte de um suposto Jesus e eu tô falando suposto Jesus porque é não é uma coisa exata não é uma evidência de que ele existiu eu também não tô dizendo que ele não existiu eu tô apenas falando o que se pode afirmar sobre o assunto ok não falem que eu falei que Jesus não existiu eu estou falando sobre evidências inexistentes ok então gente tentem evitar de olhar as coisas pela perspectiva cristã nós não estamos tratando aqui de cristianismo ninguém que escreveu esses textos aqui eram cristãos não existe cristianismo nesse assunto aqui e se o Jesus existiu ele foi condenado a morte mediante um julgamento e essa morte não pode ser lida historicamente como sacrifício nem culturalmente como sacrifício tá chamar essa morte de sacrifício é a visão cristã tá bem beleza beleza boa noite Rosana seja muito bem-vinda a que ponto esses autores quiserem cutir na cabeça das pessoas que deveriam estar dispostas a tudo para o Javé tá vendo né tá vendo Sandrinha que bom que você está feliz muito obrigada viu divirta-se Maicon primeira vez aqui ao vivo muito obrigada pelo trabalho que você faz em meio a tanta ignorância muito obrigada muito obrigada mesmo Maicon não 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 é uma narrativa pós-exílica tá é um mito fundante e mito fundante é mais antigo ok é um os mitos a mitologia de Abraão é um mito fundante do sul de Judá ok então nós estamos começando com um mito fundante de Judá que é a narrativa e as tradições em torno de Abraão tá obrigada obrigada que você também aqui está cheio de Deus então beleza agora a gente já percebeu que essa narrativa que é a narrativa de Gênesis 22 em que Javé diz a Abraão para levantar o seu filho e oferecê-lo né é como uma oferta que é completamente queimada Javé é traz já a ideia de que Abraão foi abençoado exatamente porque estava disposto a matar o seu filho tá o texto deixa isso muito evidente porém a gente precisa também entender alguns outros detalhes possíveis na leitura deste texto tá bem é possível que a história bíblica contenha vestígios atenção como é uma história antiga é uma narrativa que começou oralmente e que portanto contém tradições antigas é possível que a história bíblica contenha vestígios de uma tradição em que Abraão sacrifica Isaac tá isso é possível afirmar por quê porque se você for ler Gênesis 22 19 no hebraico e até mesmo se a tradução for bem mais fiel literalmente do hebraico Abraão parece regressar da montanha sem Isaac então quando você lê exatamente o que está escrito ali você percebe a situação toda mas na hora que Abraão estava descendo a montanha estava regressando a narrativa dá a entender que ele está sozinho ok eu coloco aqui a referência depois vocês podem pesquisar por si tá bem a live vai ficar gravada depois você pode vir com calma dar pausa na tela pesquisar por si mesmo verificar as fontes de onde essas informações são retiradas no final da live ainda tem mais referências bibliográficas então tudo que está aqui pode ser verificado pesquisando as referências ok então eu trouxe aqui do Bible Hub rapidinho o versículo de Gênesis 22, 19 só lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda gente tá então veja que lá em cima do lado direito está o número 19 porque o versículo começa ali tá e o verbo é importante que você perceba ali tem uma palavra em preto a hebraica a tradução em laranja em inglês e embaixo nessa partezinha azul tem a análise gramatical e tem ali 3ms eu estou falando do lado direito em cima onde tem o número 19 a palavra em preto embaixo da palavra em preto tem a tradução em inglês laranja e embaixo dessa tradução em inglês laranja tem uma linha em azul que é a análise gramatical e ali tem 3ms sabe o que é isso? terceira pessoa masculino singular retornou ele retornou não é eles retornaram Abraão Abraão para os seus servos e se levantaram e foram juntos para Bexheva e habitou Abraão em Bexheva cadê Isaac no final da história? ah, mas Isaac vai aparecer lá não sei o que ano 24 peraí isso não significa nada porque as narrativas podem ter sido inseridas posteriormente narrativas diferentes juntadas essa narrativa aqui não acaba com os dois juntos ok? então há a possibilidade de isso ser um vestígio de uma tradição mais antiga em que nesse mito mais antigo Abraão realmente tenha sacrificado Isaac porque no versículo 19 ele volta sozinho ok? embora a história bíblica se preocupe principalmente em retratar Abraão como um paradigma da fidelidade a Javé o sacrifício do primogênito a Javé pode estar subjacente a essa tradição e aí a gente tem que ter muito cuidado alguém pode falar já não, mas Isaac não era primogênito tem o Ismael lá eu já vou falar sobre isso e realmente é importante que a gente lembre disso ok? o Boe que é um pesquisador e aqui está a fonte do artigo que ele publicou ele argumenta que em uma forma anterior da história Abraão desobedeceu a ordem de sacrificar Isaac oferecendo carneiro em seu lugar então veja que é uma terceira possibilidade que ainda é um argumento desse outro pesquisador então eu estou trazendo aqui para vocês não uma única visão das coisas eu estou trazendo o que está no texto apontei um detalhe que um outro pesquisador aponta sobre a questão do final da narrativa que Abraão desce sozinho e que pode ser um vestígio de uma tradição em que Abraão tenha sacrificado Isaac e este outro pesquisador aqui ele vai nesse outro artigo falar que Abraão voluntariamente desobedeceu a ordem de sacrificar Isaac e ofereceu carneiro em seu lugar ok isso é o que o Bowen defende a prática do sacrifício Mouk e aí para você saber o que é sacrifício Mouk é importante que você assista a live sobre Moloch que só para resumir para nós entendermos aqui não existe um deus chamado Moloch não existe uma divindade chamada Moloch o nome Mouk é o nome de um tipo de sacrifício sacrifício humano ok então a prática desse sacrifício Mouk é subjacente a Akedak que é essa narrativa de Gênesis 22 com base exatamente principalmente na referência olha só ao Meller que aparece nos versículos 11 e 15 que é traduzido pelo anjo a grande questão é que o Michel vai defender isso porque lembrem que o texto bíblico foi escrito sem vogais e aqui eu estou mostrando os termos as consoantes hebraicas sem as vogais e elas podem sim ser consoantes referentes não a um anjo a Meller na verdade não tem anjo aqui é mensageiro se fosse Meller desculpa Malach é mensageiro mas aqui nós vimos que Mouk Meller Moloch Malach são todas as mesmas consoantes que vão aparecer tá bem então a gente não está falando de interpretação posterior nós estamos falando do termo antigo esse termo que é traduzido por anjo nos versículos 11 e 15 cujas consoantes podem ser a mesma coisa que Mouk que é o nome do sacrifício humano tá então realmente pode conectar o sacrifício humano a narrativa de Gênesis 22 ok e aqui está a referência que é já nesse caso aqui você vai ver um artigo em alemão mas você pode pesquisar e depois fazer seus corres para traduzir né mas então só para ver se vocês estão acompanhando tá é boa noite boa noite Léo são são distintos eu trato isso no curso do panteão algarítico tá bem se você adquirir o curso do panteão algarítico vai ter todas as distinções possíveis imagine a agonia de Isaac carregando além do sacrifício e não vendo o cordeiro bem como sendo amarrado os gritos é aí você já tá fazendo duas coisas né você tá projetando emocional o nosso emocional da nossa cultura tá que é uma projeção como qualquer leitura religiosa e outra questão é considerando o a narrativa um fato mas lembra que desde o começo da live eu falei é um mito não é fato tá bem mas realmente são mitos que aos nossos olhos na nossa cultura é extremamente complicado agora a gente não tem como inferir essa agonia tá bem porque as culturas respondem de forma diferente a dor ao desespero a dúvida ao medo as emoções tá então a gente tem que também lembrar que estamos tratando com outra cultura e outra forma de entender as coisas e as emoções são tratadas de forma diferente em culturas diferentes tá hashtag fica a dica isso Cláudia perfeito em qualquer das possibilidades de leitura desse texto está sim subentendido que o sacrifício não é condenado de forma alguma é exatamente esse o ponto perfeito Cláudia obrigado por reforçar a ideia sim Juliana exatamente então quando aquele ser né sabe lá o que fala é que porque não me recusaste teu filho também pode ser essa tradição antiga de que Abraão teria sacrificado então fica como se fossem duas tradições juntas ali e que em certo momento parece que ele sacrificou e em certo momento parece que não sacrificou e mas elas estão juntas ok exato tudo sem vogais tudo escrito junto grudado sem espaço entre as palavras sem pontuação sem letras maiúsculas e isso é importantíssimo né pra gente saber que os termos eles muitas vezes o que chega pra nós nas traduções em português são interpretações que o pessoal insfere que tá no texto e pode não ser aquilo né boa noite Lele então é é só você me contratar uma a hora aula que aí a gente faz uma aula particular e eu respondo sua pergunta tá bem porque realmente essa essa pergunta não tem relação com o temática da aula da live tá bem Lele lembrando é só você é minha hora a aula tá tá tudo especificado você pode entrar em contato por e-mail solicitar o orçamento a gente faz o contrato e você tem a sua resposta específica tá bem o caparote é outra tradição completamente distinta tá na verdade não tá nem relacionado a texto bíblico nenhum tá nenhuma tradição relacionada tá vamos lá então voltando a narrativa da Akedah que é a narrativa de Gênesis 22 importantíssimo então a gente pode inferir sim que é um sacrifício mou que eu seja um sacrifício humano na Akedah que é Gênesis 22 com base na referência ao termo hebraico que aparece em versículos 11 e 15 ok e caso você não tenha visto depois dessa live você vai lá na aba de vídeos ao vivo aqui do canal e encontra a live que eu já gravei sobre a questão de Moloch o sacrifício Mouk e as evidências de que os sacrifícios humanos eram feitos para Javé tá tudo lá já gravadinho aqui para vocês não percam dentro das leis de sacrifício da bíblia hebraica parece que é o primeiro filho da mãe que é identificado como primogênito e aqui é importante porque é que Isaac é considerado um primogênito quando Abraão já tinha Ismael e é importante então que nós entendamos essa regra antiga de que o primeiro filho da mãe é que é identificado como primogênito então você tem Êxodo 13,2 versículo 12 versículo 15 Êxodo 34,19 números 3,11 a 13 números 8,13 a 18 e números 18,15 que vão especificar o primogênito como aquele que abre o ventre então o primogênito é aquele que abre o útero da mãe aquele que primeiro sai da mãe então o primogênito é identificado a partir da mulher ok e essa expressão hebraica vai ser aquele que abre o ventre tá bem e de fato Êxodo 13,15 implica que o pai pode ter mais de um primogênito e quando você analisa o texto hebraico você percebe então o homem vai trazer os seus primogênitos então ele pode ter mais de um primogênito sim se ele tiver mais de uma mulher sim ok no entanto a lei deuteronômica não menciona aquele que abre o ventre mas deixa claro que só pode haver apenas um filho primogênito que é definido em relação ao pai e não a mãe então você vai perceber uma grande diferença na lei deuteronômica para as tradições mais antigas nas tradições mitológicas mais antigas que envolvem os mitos em torno de Abraão você tem a ideia de que o primogênito é aquele que abre o ventre então o primogênito seria identificado a partir da mãe mas quando a instituição da lei deuteronômica você vai haver uma grande mudança em que o primogênito começa a ser identificado em relação ao pai definido em relação ao pai ok e é claro que por causa disso vai haver um número menor de primogênitos por causa da poligamia ok então se você tem poligamia e o primogênito é definido como sendo em relação a mãe então numa única família podem ter vários primogênitos quando a lei deuteronômica é instituída você vai ter independente de quantas esposas aquele homem tome ele o primogênito sendo definido agora em relação ao pai ele só vai ter um por cabeça um por casa tá bem veja que há uma mudança impressionante nessa questão da legislação enquanto as leis deuteronômicas preocupam principalmente com o direito de primogênitura e quando você vai ler a lei deuteronômica você vai ver que a ênfase é a questão econômica para quem vai a herança e aí você tem que restringir o número de primogênitos e por isso vai ter essa mudança as leis sacrificiais dos primogênitos nos mitos antigos vão se concentrar na fertilidade da mãe e por isso podem ter vários primogênitos numa única casa então quando muda o valor para o valor econômico tem que diminuir o número de primogênitos e tem que ter uma diferença na definição desse primogênito então por enquanto é importante a gente observar que o status do primogênito como escolhido estabelecido nas leis de sacrifício permanece firmemente incorporada às outras tradições legais da bíblia hebraica vai ainda ter um status específico para o primogênito ainda que a legislação mude para definir esse primogênito ok é o status do primogênito como escolhido a porção de Javé que está por trás da narrativa da Aquedá que é de Gênesis 22 embora Isaac não seja descrito como primogênito de Abraão ele é o primeiro filho de Sara e como tal o seu status especial e seu alto valor como primogênito são evidentes na Aquedá na repetida referência Isaac como filho unigênito sim o termo hebraico é unigênito de Abraão e de fato em Zacarias 12 10 o primogênito e o unigênito parecem ser equiparados olha que interessante esse texto lá de Zacarias e o texto de Zacarias é pós-exílico e ele vai equiparar o primogênito e o unigênito derramarei sobre a casa de Davi e sobre as habitantes de Jerusalém um vento de entranhas movimentadas e de choro de modo que quando olharem para aquele a quem transpassaram o plantearão como se planteia por um filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora por um primogênito e aqui é o que a gente chama de paralelismo são duas frases paralelas que são sinônimas né então chorar pelo unigênito é como equivalente a chorar por um primogênito e ambas as expressões são usadas para comparação da forma como se vai chorar e essas expressões vão ser repetidas em Amós em Jeremias e em Deuteronômio também então é significativo que o rótulo de unigênito também seja aplicado a atenção a filha de Jefté e aí a gente vai para uma outra tradição tá que eu já vou falar deixa eu ver eu preciso ter em mente que o texto é uma narrativa o autor coloca os personagens Abraão é um personagem exatamente Raquel perfeito a gente enquanto a gente estiver lendo é importante e acho que isso é essencial no processo de aprendizagem de construção de conhecimento gente e que a gente lute constantemente contra as nossas suposições as nossas inferências aquilo que não tá no texto se não tá dito ali não tá no jogo não tá na mesa então tudo aquilo que a gente ouviu que a gente viu que a gente achou que a gente sempre acreditou não interessa agora o que a gente precisa é saber o que está ali é pra isso que estamos aqui saber o que está ali e quais as possibilidades aquilo que é possível afirmar sobre isso como nós vimos às vezes várias coisas são possíveis de afirmar numa única narrativa então não está em jogo aqui e Raquel falou exatamente a questão não está em jogo aqui se são fatos porque nós lembra que o nome da live é mitos fundamentais nós não estamos discutindo aqui fatos nós estamos discutindo ideologia por trás dos mitos combinado é isso aí valeu Raquel então agora nós vamos entrar numa outra narrativa e que usa o mesmo termo que é usado para Isaac como unigênito vai ser usado para filha de Jefté lá em no livro de juízes inclusive nós temos um curso sobre juízes mas já vai vir novidade aqui para o canal então vamos ver agora um pouco sobre a questão do sacrifício da filha de Jefté muito bem então esse rótulo de unigênito é aplicado a filha de Jefté que é sacrificada por seu pai a Javé em cumprimento de um voto em juízes 11 29 a 40 gente é indiscutível indiscutível as pessoas concordando ou não lendo de óculos religioso ou não se você ler Juízes 11 de 29 a 40 ali está indiscutível que Jefté sacrificou sua filha Javé tá bem então o narrador faz questão de enfatizar o status dessa filha o status alto dela como filha única de Jefté aqui é extremamente enfatizado na narrativa olha lá no versículo 34b ela era sua filha única além dela ele não teve filho nem filha outra característica comum a ambas as histórias tanto a história de Gênesis 22 quanto de Juízes 11 a história de Abraão e Isaac e a história de Jefté e sua filha é o fato de que o unigênito deve ser oferecido a Javé como uma oferta queimada a expressão hebraica é oferta completamente queimada isso está tanto em Gênesis 22 quanto em Juízes 11 e é o mesmo tipo de sacrifício que Mesh oferece ofereceu seu filho primogênito como uma oferta queimada lá em 2 Reis 3 27 então nós estamos vendo aqui três sacrifícios de primogênitos Isaac a filha de Jefté e o filho de Mesh sendo sacrificados ou na mesma condição da mesma forma como uma oferta completamente queimada aqui eu coloco para registro 2 Reis 3 27 ele pegou o seu filho mais velho e na segunda linha lá embaixo ofereceu ele como uma oferta queimada olá tá isso é importante porque é a mesma forma de sacrifício que é descrita na ordem de Javé para Abraão como ele deve sacrificar Isaac e na mesma forma descrita como Jefté fez de fato com sua filha ok a linguagem da ordem de Javé Abraão em Gênesis 22 2 é quase idêntica ao do voto de Jefté em Juízes 11 31 e a forma que descreve o sacrifício de Mesh em segunda reis 3 27 então se você pega no hebraico os três versículos Gênesis 22 2 Juízes 11 31 e segunda reis 3 27 você vai ver que é a mesma linguagem de forma de sacrifício primogênito queimado completamente para Javé tudo bem entretanto enquanto um carneiro é sacrificado no lugar de Isaac essa substituição não ocorre para a filha de Jefté que nem tem nome já percebeu que não tem nome dela lá porque Jefté fez com ela conforme o voto que havia feito ou seja ele prometeu sacrificá-la como oferta queimada a Javé e o fez a luz da live anterior atenção para quem não assistiu vai lá depois dessa live vai lá e assiste tá sobre o sacrifício Mouk a respeito da linguagem bíblica do sacrifício de crianças é particularmente surpreendente que o mesmo verbo que é associado tanto ao sacrifício do primogênito quanto ao chamado ritual Mouk ele é empregado três vezes para descrever os movimentos de Jefté imediatamente antes dele fazer seu voto então veja quando você percebe um verbo importante associado ao sacrifício dos primogênitos e associado ao ritual Mouk que a gente viu na live anterior esse verbo aparece três vezes antes de Jefté fazer o voto e além disso o texto implica que as ações de Jefté podem ter sido motivadas pela descida do vento de Javé sobre ele em 11 e 29 você vai perceber e aí as traduções vão dizer ah o espírito de Javé desceu sobre ele né a grande questão ali é que no texto no hebraico bíblico os termos são mais concretos então é vento mesmo então o vento de Javé desceu sobre ele e possivelmente pela narrativa você entende que esse vento motiva Jefté a prometer sacrificar a sua filha Javé então é extremamente problemático esse texto porque é como se Javé estivesse inspirando Jefté a prometer esse sacrifício dado que tanto Jefté quanto Abraão são consistentemente retratados como figuras heróicas fiéis a Javé é altamente significativo que em nenhuma das histórias a prática do sacrifício de crianças é condenada nem mesmo comentada pelo narrador essa prática não está em questão nas narrativas é um é dado já é natural o narrador não se dá o trabalho de justificar nada em vez disso é a função do sacrifício que parece receber a atenção do narrador tanto na Aquedá de Gênesis 22 quanto a história da filha de Jefté apresentam o sacrifício de uma criança Javé como uma ação que traz a bênção divina além disso essa bênção parece estar ligada à fertilidade pois Gênesis 22 1 a 19 e Juízes 11 29 a 40 retratam o filho unigênito como um símbolo de potencial fertilidade isso fica claro no exemplo de Isaac como Abraão está disposto a sacrificar seu filho Javé o abençoará com uma multidão de descendentes uma bênção que se tornou possível tanto em sua concessão quanto em sua realização por meio de Isaac o contexto de fertilidade do sacrifício de Jefté é inicialmente obscurecido mas por sua função aparente como uma ação que traz bênção na forma de sucesso militar lembrando a função do sacrifício do primogênito de Mecha lá no livro de Reis então você vê a bênção na forma de sucesso militar no caso de Jefté muito semelhante ao sacrifício do primogênito de Mecha lá no livro de Reis mas uma leitura mais atenta do texto revela a associação da história do sacrifício com algum tipo de costume da fertilidade pois antes de Jefté sacrificar sua filha então quando ela descobre que ela vai ser sacrificada ela passa duas luas novas com suas companheiras sobre as montanhas chorando por causa do seu status então você vai perceber que o fato dela ser uma primogênita o fato dela ser uma escolhida o fato dela ser uma destinada ao sacrifício a Javé ela ela faz um ritual com outras mulheres e isso pode sim ser um costume de ritual de fertilidade a Peg Day demonstrou de forma convincente em suas pesquisas que esse rótulo aplicado duas vezes a filha de Jefté Bate é usado na Bíblia hebraica para se referir especificamente a uma mulher que atingiu a puberdade mas que ainda não havia dado a luz seu primeiro filho esse termo é normalmente e incorretamente traduzido por virgem já que a qualificação aqui e em outros locais mostra que a moça não tinha tido relações com o homem mas você vai perceber que isso também pode acontecer pode se referir a mulheres casadas então a ideia aqui é uma mulher que não deu ainda a luz mas não é virgem geralmente você vai perceber que os tradutores então nem é aí e é aí que você vai perceber a problemática porque não compreendem ou não observam as pesquisas que mostram que o termo não se refere a uma mulher que nunca teve relações com uma pessoa mas se esse termo significasse virgem não haveria necessidade de qualificar o termo e esse termo em Joel 1.8 e também em Esther 2 demonstra que esse rótulo poderia ser aplicado a mulheres casadas então você vai perceber a problemática em traduzir esse rótulo como virgem ela é uma moça que não teve filhos ainda ok e a boa notícia é que dia 12 de janeiro teremos uma live somente sobre essa narrativa eu vou traduzir trazer a tradução trazer o hebraico vamos analisar trecho por trecho do sacrifício da filha de Jefté dia 12 de janeiro tá bem então já marque na agenda essa live já está agendada aqui no youtube então você pode ir lá na aba de vídeos ao vivo ativar o sininho para não esquecer então nós vamos trabalhar com muito mais detalhes aqui eu só estou trazendo os elementos semelhantes e mostrando que o sacrifício humano não é condenado nesses mitos fundantes mas essa narrativa especificamente a gente precisa dar uma olhada com mais calma tá bem para se preparar para esse para essa live eu recomendo que adquiram o curso metaverso explorando o livro de juízes tá o curso do metaverso vai trazer o contexto histórico dos textos de juízes a questão da data a questão de outras questões elementos importantes que podem ajudar você a se preparar para essa live aqui ok recomendo assim como a expressão como essa bate lá né a filha de Jefté é assim como Isaac um símbolo claro de fertilidade potencial esse foco na fertilidade é comum a todos os textos relacionados ao sacrifício do primogênito então a gente está identificando um foco que é a fertilidade tá indicando que o retrato bíblico do sacrifício do primogênito para Javé está claramente ligado à fertilidade humana as leis sacrificiais enfatizam que o primogênito é o primeiro a abrir o útero em vez de ser o herdeiro legítimo do pai então as tradições mais antigas são essas é somente a lei deuteronômica posterior que vai mudar essa referência ok então esse status especial de primogênito também é atestado nesse título do filho unigênito isso está de acordo com a descrição bíblica das primícias como a melhor porção da colheita pertencente a Javé e a afirmação de Javé de que o que for o primeiro a abrir o ventre entre os israelitas de humanos e animais é meu esse é o texto ok assim o primogênito é de Javé por direito e o que talvez tenha levado a qualificações da lei do primogênito para permitir a redenção da criança a fim de manter sua vida e aí entra a questão da legislação que vai dizer que no lugar do primogênito você que sacrifica um animal e isso vai ser essa questão da legislação posterior tá bem muito bem então até aqui nós vimos a questão do sacrifício de criança no mito judaíta no mito do sul em torno da figura de Abraão ok e suas relações com o sacrifício da filha de Eftec nós vamos trabalhar com mais detalhes na live específica e até mesmo o sacrifício de Mecha lá no livro de Reis tranquilos até aqui boa noite Bel seja bem-vinda não esqueça que a live vai ficar gravada e depois você pode assistir tudo que foi até aqui tá bem querida obrigada pela presença agora a gente já viu um mito fundamental de Judá sul né que é em torno das tradições de Abraão agora nós vamos ver um mito fundante das tradições de Israel Norte que são as tradições do Êxodo vamos entrar num pepino maior agora beleza numa narrativa bem mais problemática mais complexa e por isso novamente eu vou repetir alerta de gatilho os textos não são textos fáceis se nós lermos com consciência e projetando o nosso emocional para esses textos isso pode gerar alguns problemas para nós então eu recomendo cautela tá bem eu não vou eu não trouxe imagens gráficas mas o texto por si só ele já é violento tá o sacrifício do primogênito é evidente no mito fundante do Êxodo e essa tradição aqui é de Israel Norte tá não é de Judá conforme sugere Êxodo 13 e 15 quando o faraó se recusou obstinadamente a nos deixar ir Javé matou todos os primogênitos na terra do Egito desde o primogênito humano até o primogênito dos animais portanto eu sacrifico a Javé todo macho que abre o útero pela primeira vez olha aqui o que abre o útero mas todo o primogênito de meus filhos eu resgato então olha o texto de Êxodo 13 e 15 o sacrifício que Javé fez de todos os primogênitos primogênitos do Egito e é base para a lei do primogênito tá e veja que o macho que abre o útero pela primeira vez ele vai sacrificar mas dos filhos ele vai resgatar com o sacrifício de animais os capítulos 11 a 13 do livro de Êxodo descrevem a libertação de Javé em favor de seu povo da opressão no Egito marcando o início da jornada para a terra prometida essa é a mitologia tá o ato de libertação de Javé assume a forma de matar os primogênitos dos opressores ao passar por cima da terra tá e aí esse termo é importante né o termo hebraico é que vai ser é se passar por cima é Jefté ou Javé que de igual modo passa por cima de vários territórios antes do sacrifício da filha de Jefté lá em Juízes 11 e 29 então você vai ver o mesmo termo o mesmo verbo que aparece aqui em Êxodo de passar por cima antes do sacrifício dos primogênitos vai aparecer lá em Juízos 11 tá e é e é interessante essa questão os israelitas são capazes de proteger seus primogênitos e serem mortos por Javé sacrificando um cordeiro e marcando suas casas com seu sangue tá a afirmação de que a Páscoa está diretamente relacionada à lei do sacrifício do primogênito está explícita em Êxodo 13 e 15 tá então a lei do sacrifício do primogênito está diretamente relacionada à Páscoa isso também é indicado pela terminologia comum e o sacrifício de um cordeiro que impede o primogênito que o primogênito israelita seja morto então há aquela questão de substituição e agora eu quero fazer o link com duas perguntas que fizeram no começo chamando a morte de Jesus de sacrifício veja que a leitura cristã a leitura cristã é que vai fazer a relação da Páscoa com a morte de Jesus é a leitura cristã ok ou as leituras cristãs então é uma leitura diretamente religiosa que vai fazer essa correlação e chamar a pena de morte de Jesus de sacrifício que são descrições completamente distintas da morte de alguém pena de morte é uma coisa sacrifício é outra então aqui na tradição mais antiga da Páscoa que está relacionada à morte dos primogênitos egípcios e a lei do sacrifício do primogênito israelita é que vai estar relacionada ok então a gente tem que tomar cuidado em separar as narrativas a narrativa cristã daquilo que está no texto e nas tradições antigas aqui não está falando de Jesus ok além disso fica evidente na repetida insistência de que tanto o primogênito humano quanto o animal do Egito foram mortos por Javé veja que existe essa insistência que vai aparecer tanto em Êxodo quanto no livro de números que Javé matou os primogênitos tanto humanos quanto de animais no Egito isso complementa 22, 28, 29 que também especifica lá de Êxodo que os primogênitos humanos e animais devem ser dados a Javé a inter-relação entre a Páscoa e o sacrifício do primogênito é enfatizada ainda mais pela presença da lei do sacrifício do primogênito no centro da história do Êxodo formando uma ponte narrativa entre a Páscoa e a viagem para a terra prometida naquele mesmo dia Javé tirou os israelitas da terra do Egito grupo por grupo Javé disse a Moisés consagra-me todos os primogênitos o que for o primeiro a abrir o ventre entre os israelitas de humanos a animais é meu nesse mito das origens de Israel o ato de libertação de Javé demonstra que o povo foi escolhido por Javé que portanto tem uma reivindicação absoluta sobre o primogênito dentro da ideologia da Bíblia hebraica o papel de Javé como um destruidor divino é transformado no de libertador divino celebrado no ritual do cordeiro da Páscoa e aqui é importante que a gente perceba porque nas narrativas religiosas a respeito da Páscoa a respeito nas narrativas religiosas a respeito da libertação da escravidão do Egito é constantemente apagado o elemento do sacrifício dos primogênitos egípcios que Javé mesmo realizou para ele então a gente vê nos discursos religiosos esse Javé libertador divino e vê nesses discursos religiosos apagado o Javé como destruidor divino como matador de crianças como matador de primogênitos egípcios tanto humanos quanto animais isso pode encontrar apoio nos livros de Jeremias Ezequiel e Deuteronômio e no chamado Código de Santidade de Levíticos 17 a 26 todos os quais compartilham tradições do êxodo mas nenhum deles faz referência à matança do primogênito egípcio e o efeito aparentemente apotropaico do abate dos cordeiros o que está falando aqui todas as releituras das tradições do êxodo que são feitas em Jeremias Ezequiel Deuteronômio e Levítico no Código de Santidade Levítico vão compartilhar essas tradições do êxodo mas não vão se referir aos sacrifícios dos primogênitos egípcios e também não vão se referir ao abate dos cordeiros como um ritual apotropaico o que é um ritual apotropaico magia apotropaica é um ritual de proteção então quando eles pegam abatem os cordeiros e colocam sangue nas portas para que o destruidor passe por cima e não entre para matar seu primogênito aquele sangue vai virar um ritual apotropaico um ritual de proteção contra o a entidade da morte ali o matador divino e se você quiser saber mais sobre magia apotropaica já anote na sua agenda já ative o sininho lá na aba dos vídeos ao vivo que dia 22 a doutora Tupac Guerra estará aqui falando sobre magia apotropaica sobre esses rituais de proteção na antiguidade e nos textos bíblicos e na contemporaneidade tá bem? não esqueça então um elemento chave da ideologia bíblica de separação de que Javé separou o povo é o pacto também da circuncisão então antes da gente falar da circuncisão deixa eu ver os comentários de vocês boa noite Cacá seja bem vindo é né você tá vendo tá pegando as ideias né leitura religiosa porque pensa que você tem toda uma uma ideia de sacrifício que vai é que vai relacionar salvação libertação né porém é apagado o elemento da do Javé violento sacrificador de crianças sacrificador de primogênitos então tem a libertação do Egito beleza mas pra que isso acontecesse Javé sacrificou todos os primogênitos humanos e animais do Egito na narrativa então perceba como esses elementos são complicados existem pontes né que podem ser feitas nas narrativas pra perceber essa questão mas aí você vai verificar que as leituras religiosas tendem a mudar o foco né ah não foi Javé foi por causa do faraó ah não foi Javé foi o outro líder lá então quando o texto diz que foi Javé que matou né todos os primogênitos egípcios humanos e animais então essas leituras religiosas elas vão apagar o que o texto está evidenciando pra nós então nós vimos já nessa live né que vai ficar gravada então quem perdeu depois volta e assiste desde o começo nós já vimos então o mito de Judá ancestral de Judá em torno da narrativa de Abraão e o sacrifício de Isaac falamos um pouco dessa relação da narrativa de Isaac e Abraão com a narrativa da filha de Jefté e Jefté falamos agora da lei do primogênito as mudanças as nuances e também tudo que envolve e vamos falar da circuncisão que é importante porque também faz parte dessa ideia lá na introdução da live hoje eu já citei que existe a questão de que a circuncisão pode ser um resquício de um rito de sacrifício humano que vira um elemento relacionado à fertilidade que vai representar o sacrifício da pessoa inteira tá então um elemento chave dessa ideologia bíblica da separação de pessoas para Javé é esse pacto da circuncisão e isso está intimamente ligado aos dois mitos fundantes tanto Abraão quanto o êxodo Abraão tradição do sul o êxodo tradição do norte nas narrativas do êxodo um mito da circuncisão e agora gente esse mito aqui é importante que as pessoas passam batido né um mito da circuncisão relativo a Moisés está embutido numa tradição da Páscoa o que argumenta fortemente a favor da probabilidade de que a circuncisão estivesse ligada ao sacrifício do primogênito lembram êxodo 4 inclusive quem já fez aqui no canal o curso personagens do pentateuco playlist personagens do pentateuco curso completo gratuito aqui no canal eu falo sobre esse texto e falo de uma teoria de que esse texto foi inserido posteriormente hoje eu vou falar de uma outra teoria uma teoria de que esse texto pertence a esse local por causa exatamente da questão do sacrifício do primogênito então em êxodo 4 24-26 lê-se e no caminho em um lugar onde passaram uma noite Javé o encontrou isso aqui é uma tradução tá Javé o encontrou e procurou matá-lo na zípora pegou uma pedra e cortou o prepúcio de seu filho e tocando-lhe com ele os órgãos genitais disse verdadeiramente tu és para mim um noivo de sangue então ele o deixou em paz foi então que ela disse um noivo de sangue pela circuncisão e aí você fica peraí ele quem tem um monte dele aqui e aí se você vai olhar fica um pouco confuso mas é propositadamente que está um pouco confuso porque primeiro vários manuscritos da Septuaginta que é a tradução grega dos textos hebraicos do Targum que é uma paráfrase aramaica dos textos e outros manuscritos refletem uma tradição segundo a qual o protagonista é um anjo do senhor e não Javé então essas traduções posteriores que vão enfiar um anjo de Javé no lugar de Javé são leituras que podem ter surgido por causa do desconforto teológico com o tema da leitura desconfortável de que Javé veio e tentou matar alguém ali tá então mas o texto no texto é Javé mesmo tá e essa curiosa passagem segue imediatamente a promessa de Javé a faraó ai desculpa gente essa passagem é bem curtinha mas ela está exatamente depois da passagem em que Javé promete a faraó que ele vai matar o primogênito egípcio porque Israel é o meu primogênito e o faraó se recusa a libertar Israel olha o que a ideia que tá por trás se faraó se recusa a libertar o primogênito de Javé Javé vai então matar o primogênito egípcio e veja que Israel é coletivo é um povo e o egípcio também é coletivo é todo povo então isso no mínimo indica que o redator que colocou esse texto aqui entendeu que ele se referia a morte dos primogênitos por Javé aqui está bem evidente que Javé está prometendo matar o primogênito do Egito então o redator ele já está trabalhando com essa ideia de que quem mata o primogênito é Javé e de fato apesar da frequente afirmação de que esse texto esse que nós acabamos de falar né de Êxodo 4 24 a 26 está desconectado do seu contexto que é uma das possibilidades que eu trato no curso do personagem do Pantateuco aqui no canal o pesquisador Sama está com várias características literárias do texto que vão ilustrar que esse texto tem relação integral com o material que está em volta dele antes e depois ou seja que esse texto pertence a esse contexto o principal problema aqui na decifração do texto é que pelo texto hebraico é difícil discernir quem está tentando matar quem e em qual genitália Zípora toca tá nós temos ali no texto dois personagens masculinos Moisés e o filho dele nós temos Javé e nós temos Zípora pelo texto hebraico é difícil discernir quem é que está querendo matar quem e na genitália do filho ou do marido que ela está encostando e exatamente como eu mostrei anteriormente no hebraico fica um pouco complicado tá então aqui fala que Javé encontrou ele tá e tentou matar ele beleza aqui é complicado porque Javé tentou matar ele beleza então você não sabe quem que está tentando matar quem que ele está tentando matar aí a Zípora pega uma pedra que é geralmente é traduzida como pederneira né e aí fala que é o prepúcio aqui do filho só que essa aqui esse aqui não é o texto maçorético tá preciso avisar então tem algumas mudanças ali ele jogou no pé dele pé dele quem e aí fala da questão do noivo de sangue tá beleza eu estou colocando aqui o texto base pelo Bible Hub que não é o texto maçorético para vocês só perceberem essa problemática a maioria dos comentaristas coloca Moisés como sujeito do aparente ataque de Javé e então Moisés teria sido atacado né por Javé pela maior parte dos segunda maior parte dos comentaristas e consequentemente inferem que são os órgãos genitais de Moisés que estão manchados com o sangue do prepúcio isso provavelmente se baseia na premissa de que noivo em hebraico é comumente relacionado ao árabe Ratana que é circuncidar em árabe tá e você vai perceber que esse Ratana e Ratana que é o hebraico e o árabe fazem essa conexão só pra vocês terem uma ideia o hebraico e o árabe são línguas parentes quase que nas mesmas proporções que o português e o espanhol tá então há possibilidade de inteligibilidade entre as línguas entre o hebraico e o árabe e o termo noivo é em hebraico é relacionado a circuncidar do árabe ok dessa forma esse texto é amplamente considerado um reflexo das tradições construídas com base em um rito matriarcal de casamento no qual um jovem sacrificava parte do seu pênis à deusa para apaziguar sua possível raiva pela invasão do corpo dela na forma da noiva tá então é um tipo de sacrifício e aí a gente retoma a ideia lá da introdução dessa live de que há sim pesquisas de historiadores que vão remeter à ideia de que a circuncisão é um resquício de um sacrifício humano feito uma deusa tá e essa aqui é a ideia e ela pode estar relacionada a a essa narrativa específica de Moisés se Javé for entendido como o agressor isso é coerente com a função apotropaica da circuncisão em algumas culturas antigas ou seja Javé vem para matar ela faz a circuncisão como um rito apotropaico ou seja como um rito de proteção para que não ocorra morte e essa característica da circuncisão é uma das características mais antigas da circuncisão porque na antiguidade a circuncisão não tinha relação alguma com pacto com divindade a circuncisão era entendida como uma forma de um ritual de proteção tá e entretanto o contexto mais amplo em que essa passagem ocorre é a morte do primogênito então a gente viu que isso aqui está logo em seguida da promessa de Javé faraó de que vai matar o primogênito egípcio isso poderia sugerir que Javé está tentando matar o filho de Moisés o pesquisador Raul argumenta que emendar o no caminho que aparece nesse texto para ser o primogênito e você pode ver ali que é muito semelhante à escrita das duas palavras e preciso ainda lembrar né que isso aqui é uma letra de computador feita a mão fica mais parecida ainda tá vai traduzir o texto como seu filho primogênito estava no alojamento e Javé o encontrou e ele procurou matá-lo então não é no caminho no alojamento é o filho primogênito é estava ali no alojamento e Javé o encontrou e procurou matá-lo dando assim o sentido da circuncisão da criança e sua função como substituta de seu sacrifício então a ideia baseada nesse contexto é pela pesquisa de Raul ele vai trabalhar com a possibilidade de que por causa da semelhança do termo hebraico a ideia que o primogênito de Moisés estava no alojamento Javé veio e tentou matá-lo mas Ipura circuncidou a criança para que essa circuncisão substituísse o sacrifício da criança tá entretanto veja outra visão a interpretação de Raul embora essa interpretação seja atraente Macroby oferece uma outra sugestão possível e que parece mais segura então vamos agora olhar outra possibilidade daquilo que pode ser afirmado a partir do texto e essa possibilidade do Macroby não vai mudar o texto o termo hebraico porque ali a gente viu que aqui para interpretar dessa forma uma consoante tinha que mudar da palavra tá então Macroby propõe que é Moisés quem procura matar o seu próprio filho com base em seu argumento a seguinte interpretação do texto deve ser favorecida e aconteceu no caminho ao passar a noite Javé encontrou Moisés e Moisés procurou matar o filho e Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e tocou a genitália de Moisés com ela e disse verdadeiramente você é um noivo de sangue para mim então Javé se afastou de Moisés foi então que ela disse um noivo de sangue pela circuncisão então a ideia de que por causa da presença de Javé então Moisés sacrificaria seu filho a Javé seu primogênito a Javé mas Zípora fez a substituição pela circuncisão tá essa interpretação pode portanto sugerir que a circuncisão da criança o protegeu de ser sacrificado por seu pai a Javé como se ela funcionasse como um ritual de substituição nesse contexto é notável que o árabe Rataná circuncidar foi relacionado ao acadiano o Ratanú que é proteger e aí a gente tem olha só uma raiz mais antiga que é a língua acadiana que vai que pode ser a raiz do termo circuncidar no sentido de um rito de proteção uma magia apotropaica circuncisão como proteção tá além disso o contexto mais amplo dessa história é a morte do primogênito egípcio como a gente viu e a salvação dos primogênitos israelitas durante a Páscoa tá e um termo para isso é pensar proteger tá esse termo que tem o sentido de tanto proteger quanto passar por cima a gente vai ver isso é a ideia da Páscoa sobre as complexas tradições literárias e narrativas relativas à Páscoa né há um resumo no material de Levinson que ajuda bastante e eu deixo projetado aqui porque essa live vai ficar gravada e depois você pode dar uma pausa pegar a referência e pesquisar por si na referência tá bem verifiquem todas as informações significativamente um termo alternativo empregado para Páscoa né agora é um verbo que ocorre no refil e fio é uma forma verbal do hebraico para uma ação causativa então algo que causa né e que vai ocorrer em numerosos textos que descrevem o sacrifício de crianças como já foi visto na live sobre o sacrifício Mouk que é a live que eu recomendei para vocês incluindo o do primogênito lá no texto de Ezequiel também vai aparecer então veja o sacrifício do primogênito a circuncisão e a Páscoa estão relacionadas tá o tema da circuncisão vai reaparecer na narrativa da Páscoa logo após a fuga do Egito êxodo 12 43 a 51 especifica quem tem a permissão para participar do ritual da Páscoa é significativo o fato de que somente os circuncidados podem comer a refeição da Páscoa a razão para isso é explicitada os incircuncisos são estrangeiros e nenhum estrangeiro comerá dela a circuncisão e veja isso que isso é importante gente veja como a ideia do Israel bíblico é a ideia de etnicidade ok não é a ideia direta a uma religião por isso nós não podemos confundir Israel bíblico com outros israéis por aí tá fecha parênteses é significativo o fato de que somente os circuncidados podem comer a refeição da Páscoa a razão então é nenhum estrangeiro comerá dela a circuncisão define quem é o Israel bíblico e portanto quem pode participar de seus rituais de auto-identidade como os versículos 47 e 48 deixam claro toda a congregação de Israel a realizará se um estrangeiro que reside com vocês realizar a Páscoa Pesach para Javé todos os seus homens deverão ser circuncidados e então ele poderá se aproximar para realizá-la será como um nativo da terra mas todos os incircuncisos não o comerão e aí a gente vai ter um outro elemento de auto-identidade do Israel bíblico que é a questão do ritual da circuncisão que é uma substituição para o ritual de sacrifício a estreita inter-relação entre os temas da Páscoa e a circuncisão também é evidente em Josué 5 de 2 a 11 e aí se você quiser entender o texto de Josué aqui no canal tem uma playlist chamada Livro de Josué curso completo gratuito que foi gravado presencialmente na Livraria Vozes aqui de Curitiba e que eu postei eu publiquei no canal para ficar à disposição gratuitamente de vocês tá bem a passagem da Páscoa é imediatamente seguida pela lei do sacrifício do primogênito então êxodo 3 1 e 2 que vai citar isso embora haja variações da terminologia em 12 43 até 13 2 esse texto combina de forma impressionante os temas da Páscoa da circuncisão do primogênito e os localiza dentro da ideologia bíblica abrangente da separação de Israel do estrangeiro e isso vai ser um elemento que vai identificar o Israel bíblico o lugar fundamental que a circuncisão ocupa dentro da ideologia bíblica da separação de Israel também é evidente em sua associação com Abraão e agora nós voltamos para o mito para a mitologia do sul de Judá suas associações óbvias com a fertilidade também são vistas na tradição de circuncisão em Gênesis 17 1 a 27 então nós vimos a relação do sacrifício humano com a circuncisão nos mitos de Israel norte do Êxodo e agora vamos voltar para os mitos em torno de Abraão os mitos de Judá sul relacionando agora a ideia da bênção pelo sacrifício por causa do sacrifício de Isaac a bênção que vai estar relacionada a fertilidade e ao rito da circuncisão a tradição da circuncisão em Gênesis 17 essa narrativa conta a história em que El Shaddai atenção é El Shaddai aqui não é Javé em Gênesis 17 El Shaddai se conecta a Abraão que é coloca ali que é pai exaltado rebatiza ele como Abraham um pai de muitos segundo a narrativa e promete a ele que ele vai se tornar extremamente frutífero como pai de uma multidão de povos lembrando que não tem o conceito de nação aqui na mentalidade de quem redigiu esses textos fazendo um paralelo com a bênção divina que Abraão recebe lá na Aquedá que é a narrativa de Gênesis 22 do sacrifício de Isaac veja que a bênção é paralela o acordo vai vincular não apenas Abraão mas os seus descendentes a El Shaddai então esse é o meu acordo que guardareis entre mim e vós e a vossa descendência depois de vós todo o homem dentre vós será circuncidado circuncidareis a carne de seus prepúcios e isso será um sinal de acordo entre mim e vocês durante as vossas gerações todo o homem que dentre vós será circuncidado quando tiver oito dias de idade todo o homem incircunciso que não for circuncidado na carne de seu prepúcio será extirpado do seu povo ele quebrou o meu acordo então veja a circuncisão como o elemento que vai vincular Abraão e seus descendentes a divindade El Shaddai e já quero convidá-los para a live que vai ter a primeira live de fevereiro vai ser o sacrifício de crianças nos textos de Delilah e esses textos envolvem El Shaddai e aí a gente vai ver o sacrifício de crianças para El Shaddai que é uma outra divindade que não é Javé ok? Já agenda A alusão às leis de sacrifício do primogênito é evidente na especificação de que o bebê seja circuncidado aos oito dias de idade o mesmo período de tempo em que o primogênito do sexo masculino permanece com sua mãe antes de ser sacrificado olha que interessante então quando a criança ia ser sacrificada ela poderia permanecer com sua mãe até oito dias e quando se é instituído o rito da circuncisão é na mesmo período então você vai perceber a conexão do rito de circuncisão com o sacrifício do primogênito então isso pode indicar uma conexão adicional entre o rito da circuncisão e o sacrifício do primogênito a linguagem da aliança em Gênesis 17 é paralela à da circuncisão pois o corte do prepúcio impede a quebra da aliança e o subsequente corte da comunidade então veja que quando você corta o prepúcio você impede o corte da comunidade impede de ser cortado da comunidade é o mesmo verbo isso lembra o uso inesperado inclusive do termo que ocorre em Êxodo 4.25 que é a mesma ideia para corte do prepúcio da criança em Êxodo 4.25 os termos vão se alternar da mesma forma o início da história do pacto da circuncisão de Abraão em Gênesis 17 pode revelar uma outra associação com o sacrifício do primogênito então está ali Javé apareceu Abraão e disse eu sou El Shaddai ande diante de mim e seja inteiro e eu farei o meu acordo entre mim e você e farei com que você seja extremamente numeroso importante lembrar que as traduções vão enfiar qualquer coisa aqui mas o hebraico bíblico é concreto a linguagem é concreta e não abstrata e a gente tem que tomar cuidado com isso então aqui especificamente também ocorre frequentemente em toda a bíblia hebraica e geralmente é traduzido como irrepreensível quando aplicado a seres humanos e aí essa ideia de irrepreensível é uma ideia abstrata e uma mentalidade grega tá alguém que não tem erro isso é uma mentalidade posterior né e você pode até conferir essas outras referências bíblicas em que os tradutores vão enfiar irrepreensível ali e é problemático para o termo também tá entretanto esse termo ocorre mais frequentemente em um contexto de sacrifício no qual é usado para descrever ofertas de animais como inteiras completas sem falhas físicas então olha o que a divindade está falando para Abraão anda comigo e seja inteiro e seja perfeito para o sacrifício seja completo a linguagem é uma linguagem de sacrifício a implicação em Gênesis 17 portanto é que a circuncisão de Abraão vai torná-lo uma vítima sacrificial oferecida à divindade uma vítima perfeita um sacrifício inteiro revelando outra possível associação entre a circuncisão e o sacrifício do primogênito então nós já vimos que a circuncisão está diretamente relacionada a Moisés e Abraão duas grandes figuras cruciais para a autodefinição do Israel bíblico a circuncisão ela também está diretamente relacionada ao sacrifício do primogênito assim como Moisés e Abraão nós percebemos que a ideia do sacrifício do primogênito o sacrifício de crianças é uma ideia perfeitamente natural nas tradições dos mitos fundantes tanto de Israel Norte quanto de Judá no Sul portanto é razoável concluir que o sacrifício do primogênito ocupa um lugar fundamental na história bíblica de Israel dessa forma a representação bíblica do sacrifício do primogênito não é apenas retratado como um componente aceitável da adoração a Javé no passado mas recebe um lugar de destaque na imagem do relacionamento de Javé com seu povo Israel então o sacrifício do primogênito é fundamental para identificar quem é o Israel bíblico e sua relação com Javé como sua divindade principal aqui estão as referências principais não todas mas as referências principais e eu vou deixar aqui projetado porque depois você pode pausar e pesquisar por si as referências que vão trazer as bases para essa aula beleza vamos ver os comentários perguntas e aí deixa eu só antes de ver as perguntas responder vocês deixa eu já deixar vocês com água na boca já vou ver com calma tá eu quero só mostrar para vocês as próximas lives daquilo que a gente vai conversar e que está agendado para vocês também se prepararem para vocês já saberem que a gente vai trabalhar isso então próxima sexta-feira dia 10 nós vamos entrar especificamente no sacrifício infantil no reino de Judá então hoje nós trabalhamos os mitos fundantes agora nós vamos entrar especificamente na questão histórica ok dia 10 às 19 horas estarei aqui novamente e vamos trabalhar a questão do texto da historiografia da arqueologia as questões históricas da realidade do sacrifício infantil no reino de Judá ok não percam dia 17 às 19 horas vamos então entender Javé como um sacrificador divino as evidências que nós temos de que a divindade de Javé realmente era um sacrificador aquele que realizava sacrifícios e veja nós não estamos aqui querendo defender ou rebater ninguém a grande questão é quando você faz uma afirmação você tem que ter fundamento para fazer uma afirmação então se você afirma algo você tem que saber o que está no texto hebraico sobre isso porque a bíblia não foi escrita em português você tem que conhecer a cultura a mentalidade daquela época em que o texto foi redigido você precisa compreender os rituais que existiam aquilo que realmente era possível então não é possível a gente fazer afirmações sem ter argumentos ou evidências ou indícios por exemplo hoje na live eu trouxe os elementos os elementos no hebraico as pesquisas que são feitas para construir as narrativas e perceber quais narrativas estão relacionadas entre si mas isso só é possível se a gente entrar no texto hebraico como a gente fez isso a live inteira então aqui no dia 17 especificamente a gente vai entender esses indícios e essas evidências a respeito da imagem de Javé como um Deus que sacrifica pessoas ok no dia 22 18 horas atenção para o horário a doutora Tupar Guerra estará aqui falando sobre magia potropaica dia 30 de novembro às 19 horas Francine Oliveira estará aqui falando sobre Israel e estratégias de guerra nas redes e aqui especificamente nós vamos falar do Estado de Israel ok dia 8 de dezembro às 17 horas atenção para o horário estarei aqui com Wellington Barbosa e vamos conversar sobre Israel e Palestina vamos fazer a diferença entre Israel Norte Israel Bíblico judeus judaítas israelenses israelitas sionistas antissemitismo vamos entender essas questões todas falar sobre o conflito falar sobre a Palestina história evidências e sem religiosidade vamos entender o que está acontecendo marque já na sua agenda no dia 15 de dezembro nós vamos começar uma série em que eu estou traduzindo a obra God and Anatomy Deus uma anatomia e vou explanar e fazer estudos a partir dos capítulos deste livro e o primeiro capítulo de Secando o Divino nós vamos trabalhar no dia 15 de dezembro aqui no canal nós vamos entender a mentalidade da antiguidade de que Deus era um físico era entendido como um ser concreto e não abstrato não havia ideia de uma transcendência como nós entendemos hoje ok então nós vamos falar sobre essa questão com base nos textos bíblicos nos textos nas línguas em que eles foram escritos na história na arqueologia na historiografia nos mitos antigos na iconografia na iconografia tá vamos ver tudo isso dia 20 de dezembro olha que entrevista que vai ter aqui no canal eu vou apenas mediar uma entrevista vocês vão poder fazer perguntas também Jussara Cardoso vai entrevistar o Wellington Barbosa sobre linguagem masculina não percam as 16 horas atenção para o horário tem que ser mais cedo porque o Wellington está lá na Espanha então não percam dia 22 voltamos para a nossa série com o segundo capítulo sobre pés e pernas fincados no chão tá isso de Deus dia 29 de dezembro sobre os pés soltos os pés de Deus 5 de janeiro pés sobrenaturais sensacionais divinos no dia 12 de janeiro o sacrifício da filha de Jefté no dia 2 de fevereiro e veja não estou aqui com todos seguidos porque vai ter convidados entre essas lives tá o sacrifício de crianças nos textos de Delilah em que fala da divindade ao Shaddai dia 15 de março tradições pós-bíblicas do sacrifício de crianças tá como essas tradições foram modificadas tanto pelos judaísmos quanto pelos cristianismos e no dia 5 de abril sacrifício humano religião e guerra na história e mitologias e aqui a gente vai fazer uma viagem grande gente então se preparem tá bem lembrando que Francine Oliveira está com o curso aqui em novembro Ataques e Políticas Anti-LGBT e Mais Entendendo a Guerra Cultural para Resistir membros do canal tem 50% de desconto nesse curso só me mandar um e-mail com seu nome completo e seu endereço e aí você vai receber membros do canal tem direito a um cupom de desconto de 50% nos cursos da Francine já aproveite e se inscreva tá bem importantíssimo gente a gente precisa ter essa 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 consciência beleza vamos ver aqui Samuel despedaçando o rei Agag em dia de Javé também pode ser visto como sacrifício humano sim porque foi ordenado por Javé tá sim foi Javé com o faraó no texto você vai ali no texto que nós vimos Javé fala a faraó ele prometeu a faraó que ia matar os primogênitos do Egito e foi Javé inclusive esse texto é problemático por causa disso não tem como ter desculpa porque diz o texto que foi Javé que endureceu o coração de faraó então a ideia ali é que Javé está causando tudo e ele ele mesmo está fazendo com que automaticamente consequentemente ele sim realize o sacrifício de todos os primogênitos do Egito tanto de pessoas quanto de animais tá Sandrinha é isso aí e é o que a gente viu tem que olhar como eu mostro para vocês gente você tem que olhar no texto hebraico os tradutores são monoteístas os tradutores são na sua maioria cristãos e aí você tem o que você está fazendo você está lendo a ideia do tradutor enchiada no texto e não o texto por isso que eu trago aqui os termos hebraicos para vocês e não é só a personagem Moisés tá Bel a gente vai ver na nossa série e a gente vai eu no canal eu vou trazer todos os capítulos são 21 capítulos a gente vai explanar todo o conteúdo de Deus uma anatomia esse livro foi publicado em 2022 é fresquinho da doutora Francesca Estava Acapulo e ela é biblista doutora em hebraico antigo Israel antiguidade está bíblicas tá você quer carteirada ela tem a grande questão aqui eu estou falando para todo mundo não para você tá Bel querida a grande questão aqui que eu estou falando relacionado ao seu comentário Bel é que na antiguidade Javé tinha características humanas e não é antropomorfismo é outra coisa e a gente vai ver essa questão de como é a mentalidade do antigo sudoeste asiático das divindades tá eu recomendo para vocês fazerem um esquenta vamos adquirir o curso do Panteão Garítico o curso do Panteão Garítico é um bom esquenta para essas lives para entender a mentalidade antiga sobre as divindades tá não não Cláudia foi Javé tá foi Javé não sim exatamente Kelly muito obrigada seja bem vinda obrigada pelo carinho pela tua presença tá nossa obrigada mesmo adorei ler o seu comentário eu quero te desafiar João a fazer o caminho inverso do pensamento veja que o que você está fazendo para fazer a sua pergunta é um exercício bom que eu recomendo a vocês de analisar a própria pergunta tá gente veja que para você fazer sua pergunta você está projetando para a antiguidade uma ideia posterior existia comércio na antiguidade existia no curso World of Dragons nós tratamos sobre isso a grande questão aqui é que essa ideia de troca de troca não é comércio troca não é comércio não necessariamente então tenha um pouco de cuidado para não projetar uma ideia econômica posterior para uma época mais antiga tá porque sociedades pequenas de troca elas não trabalhavam necessariamente com o comércio nos termos que nós compreendemos comércio tá bem generalista mesmo tá certo deixa eu ver então não é uma pergunta boba tá a grande questão aqui é como eu falei a circuncisão é um rito antiquíssimo e é tão antigo que como eu falei na live o termo usado para proteger no acadiano atrás eu ainda quero fazer uma live ano que vem sobre a questão do império acádio sumério depois assírios e babilônicos para a gente entender essa questão de linha do tempo né mas essa ideia de proteção a ideia de um ritual de proteção de magia apotropaica como eu falei de uma magia de proteção é extremamente antiga e para isso se faziam muitos rituais então o que nós temos de indícios tá de registros na arqueologia na historiografia é que possivelmente a circuncisão tinha esse sentido na antiguidade de proteção posteriormente nas legislações mais de religiões mais centralizadoras como as monolatrias no judaísmo judaísmo não no pré-judaísmo né no pós-exílio você vai perceber uma mudança uma legislação específica aí nós já vemos a circuncisão é relacionada aos sacrifícios né então nós não temos a data de nascimento da circuncisão onde ela nasceu nem a data porque isso é um ritual extremamente antigo tá e como eu falei o propósito mais antigo era de proteção contra doenças maldições nesse sentido mas aí cada cultura a gente tem que analisar porque não é o mesmo sentido para todas as culturas tá bem ah sim beleza interessante que nos textos as narrativas são montadas a partir de retroprojeção de práticas culturais com várias interpretações exato cada vez que alguém pega aquele texto em cada época posterior ele pode acrescentar ele pode mudar ele pode juntar então quando nós estudamos os textos bíblicos e é isso que eu faço nos meus cursos a gente tem que levar em consideração todos esses processos para quê? para cavocar naquilo que é mais antigo para cavocar naquilo que pode se falar a respeito desse texto na língua que ele foi escrito então a gente tem que ir tirando camadas para ir percebendo essas tradições mais antigas é um trabalho um trabalho de arqueologia linguística né de arqueologia dos textos então a gente é um trabalho grande e por isso que tem muitos cursos porque não tem como fazer isso de uma vez só numa live só e antes que alguém reclame porque sempre reclamam né sempre tem alguém nem todo homem mas sempre um homem também ah por que você não disponibiliza de graça por que você cobra os cursos eu sou professora tá gente eu não sou influencer a minha profissão é dar aula então os cursos são a minha profissão meu trabalho porque o canal aqui vocês é é eu praticamente não recebo porque o que os membros pagam pagam os convidados pagam os materiais que são sorteados os correios então é eu agradeço né da compreensão pra que as pessoas entendam que a minha profissão é lecionar eu não não tenho nem como me aposentar mesmo sendo autista é ainda né não 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 tenho como e então eu solicito a compreensão e adquiram os cursos vocês vão ter todos os que adquiriram já vão ter muito material né ah pensou que eu ia ter às 11 hoje acabou mas veja eu decidi fazer lives bem específicas porque o tema é abrangente veja que até abril de 2024 a gente ainda vai estar falando de sacrifício humano e aí a gente vai entrar na questão das guerras porque existem sim pesquisas olha o spoiler é que evidenciam que os as mortes nas guerras eram vistas por alguns grupos como sacrifícios para os deuses da guerra e aí envolve muitas outras questões tá a gente vai ver isso pois é no curso do panteão algarítico eu demonstro essa diferença entre Javé e Shaddai tá também tem duas lives aqui no canal sobre Shaddai tá só buscar isso aí boa noite Márcia fiquei imaginando aqui se eu oferecer se eu colocasse na situação a ideia de se oferecer né sim e voltando a questão né já que você mencionou isso de Jesus se Jesus existiu ele não se ofereceu tá isso tem indícios bem fortes sobre isso então de qualquer maneira só é possível se referir a morte de Jesus como sacrifício se você for cristão que isso é uma invenção cristã tá então eu tô reforçando essa ideia pra desconectar né pra gente ter sempre o cuidado de desconectar da linguagem mas realmente a questão do martírio aí é um outro elemento e também vou aproveitar o gancho Arilson que é é massa né que a cabeça viaja em tantas coisas vai conectando os pontos as narrativas as narrativas e tradições sobre martírios na história da igreja cristã também tem muitos elementos inventados muito mais do que históricos então eu tenho eu tenho muito material aqui sobre narrativas de mártires né tanto do lado protestante quanto do lado católico então a gente se analisar são mitos também como os mitos fundantes então a gente tem que perceber que os mitos contém ideologia e separados fatos e os fatos contém história e a gente vai recriando as possibilidades do que se pode afirmar sobre a história porque como nós vimos na live passada não existe ciência imparcial o que existe são pesquisas e se nós queremos ser honestos na pesquisa científica a gente precisa trazer o que é possível afirmar a gente não precisa ter todas as respostas tá quem diz que tem todas as respostas ou tem a palavra final é religioso não é cientista a gente está construindo dentro daquilo que se pode afirmar sobre e principalmente identificando as camadas ideológicas por trás dos discursos a respeito desses assuntos beleza e eu agradeço demais essa participação todos os comentários eu adorei comentário de todos porque faz a gente construir mais faz a gente trazer mais questões né e muito obrigada pela participação de vocês pela presença curtam comentem compartilhem essa live gente junta um grupinho de pessoas assiste a live vai lá conferir as referências traz várias traduções da bíblia para perceber as diferenças comece a discutir em grupo usem esse conteúdo aqui do canal entrem na playlist só lives gente tem material aqui até o mundo acabar quer dizer até a gente acabar porque o mundo vai continuar quem vai acabar é a gente né então aproveitem mesmo gente e se puderem tornem-se membros do canal apoiadores adquiram os cursos e vamos construir conhecimento que vale a pena ficar para as próximas gerações beleza cursos no fim de semana aproveitem adquiram nos vemos dia 10 na próxima live sacrifício de crianças em Judá até mais gente beijo queridos até a próxima tchau